Ela é pura e sincera É fiel, inteligente, mulher de Deus Ela é simples como a pomba Mas agi prudentemente A mulher de Deus Ela sabe a hora certa de falar Quando diz, não diz os pensamentos seus Pois a sua instrução vem lá do céu Para a mulher de Deus Mulher de Deus Lado a lado a um grande homem Ela está A rainha, a conselheira, a mãe do lar Com carinho, cuidado que Deus lhe deu Mulher de Deus Foi criada de uma costela sem valor Mas foi feita pelas próprias mãos do Senhor Ela é a doce auxiliar Mulher de Deus Mulher de Deus Mulher de Deus